Isso é download funk? Não, 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 para tu Oi B, mamãe, depois daquela briga que eu tive com ela Hoje nós nem conversa Vamos pro bailão que nós esqueçamos a parada, tá ligado? Hoje nós nem conversa Hoje nós nem se fala mais Por causa da briga capaz Talvez você não volte nunca mais Mas eu tô tranquilão Curtindo um bailão Vendo ela jogar o seu papelzão no chão Curtindo um bailão Eu tô tranquilão Vendo ela jogar o seu papelzão no chão Curtindo um bailão Eu tô tranquilão Vendo ela jogar o seu papelzão no chão Curtindo um bailão Eu tô tranquilão Vendo ela jogar o seu papelzão no chão Hoje nós nem conversa Hoje nós nem se fala mais Por causa da briga capaz Talvez você não volte nunca mais Mas eu tô tranquilão Curtindo um bailão Vendo ela jogar o seu poupãozão no chão Curtindo um bailão Eu tô tranquilão Vendo ela jogar o seu poupãozão no chão Curtindo um bailão Eu tô tranquilão Vendo ela jogar o seu poupãozão no chão Curtindo um bailão Eu tô tranquilão Vai dar pra jogação